Desde a Operação Patrocínio, o prefeito Luiz Francisco Oninetto está afastado do cargo de chefe do Executivo. A recomendação foi feita pelo promotor Dr. Renato de Lime Castro, chefe da Operação do Gaeco Egepátria, deflagrada em setembro deste ano. As investigações foram encaminhadas ao Tribunal de Justiça. Desde que foi afastado, o prefeito tentou várias vezes voltar ao cargo através de liminares. Ao todo foram oito pedidos. A última liminar foi negada nesta sexta-feira, dia 7, e será publicada no dia 10. Enquanto o caso segue na Justiça e o prefeito tenta voltar ao cargo, o que a população acha disso? Eleito com 70% dos votos, fomos saber o que a população de Rolândia espera para o futuro da cidade. Não, jamais. Não fez nada para a cidade. A senhora não concorda? Não, não, jamais. Se a Justiça conceder um liminar, então, a senhora, como população aqui de Rolândia, não é favorável da volta do prefeito? Não. Não fez nada para a cidade, né? Vai esperar o que mais uma pessoa dessa? Não quer mais ele como prefeito, então? Não, jamais. É uma pessoa que trabalha e luta a favor do povo. Não fazer o que ele fez ainda com a tonozeleira no pé. As mães precisando de creche, não tem vaga. A gente tudo sofrendo aí, enquanto ele numa boa. Não é sério, jamais vou concordar uma coisa dessa, né? Não. Por quê? Você sabe, o problema é que ele nos enganou. Eu votei nele e eu não nego. Porque ele é médico e a mulher dele é médica também. Eu achei que ele ia melhorar a nossa saúde porque ele é médico. O que ele fez? Ele não fez nada, estragou. O resto que tinha aqui, ele estragou. Ainda que a justiça decida a favor dele ou que ele possa voltar, a senhora, enquanto moradora aqui de Rolândia, então não concorda que ele vote? Não concordo de jeito nenhum. Não, não dá certo. Ele não dá. Não quer mais ele como prefeito? Não quero ele nem como médico, quanto mais como prefeito. Eu confiei nele. Ele me perdoa o que eu estou falando aqui, mas eu não quero porque ele nos enganou. Enganou a gente direitinho. Para mim, com todas essas liminares, já deu como certo de que ele não vai conseguir de novo, né? A gente deveria ter outra eleição e escolher o novo prefeito, né? Então, diante do que a justiça está decidindo em negar essas liminares, você, enquanto morador, também não quer ele mais como prefeito? Eu acho que não. Acho que a gente tem que, mais uma vez, dentro de dois anos, mais uma mudança, né? Porque ele não dá, né? Já deu que não está certo o que aconteceu, né? Não deveria voltar. Por quê? Porque quem aprontou provando pela justiça, não deve voltar. Está difícil confiar, então, dele voltar ali na prefeitura? Os corruptos têm que ser eliminados. Então, você, enquanto morador, não quer mais ele como prefeito aqui? Jamais. Olha, por mim, depois desse ocorrido, eu acho que não. Por quê? Explica para mim. Porque se ele já está fazendo um pouco de, digamos assim, cagada ou burrada, né? Desculpa o palavreado aqui. Ele vai voltar e ele vai fazer coisas, acho que em dobro, né? Um pouco piores. Então, você não aceita mais ele como prefeito aqui? Não, não aceito, sinceramente. Ele pode até ter feito algumas coisinhas aqui na cidade, mas é por causa do tempo de eleição. Muita gente faz isso e, por mim, chega. Esse tipo de coisa não tem mais como. O Tribunal de Justiça ainda não deu a sentença sobre o caso. Não decidiu se o prefeito afastado, Francisconi, é ou não culpado. Mas, ao contrário do tribunal, a população de Rolândia parece que já tomou sua decisão. Obrigado. 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 Obrigado.